povo da fé que Deus abençoe a sua vida a sua casa e a sua família sejam todos bem-vindos mais um dia de propósito na verdade o terceiro e último dia de propósito né quem tá comigo na fé você que vai chegando vai vai comentando vai deixando aí o seu like né vamos romper essa barreira do algoritmo nosso canal tá cerceado tá censurado mas juntos nós iremos mais longe gente hoje eu vou dar aqui uma palavra de encerramento para os irmãos uma palavra é direta uma palavra que não vai fazer curva né e em seguida eu quero orar por você tá bom é por falar em oração me dê a honra de orar por você tá bom escreva aí nos comentários o teu nome e a graça que você necessita receber de Deus tá hoje é o dia também de você fazer a sua semente de gratidão faça e veja Deus se agigantando na sua vida tá bom sem mais delongas eu vou entregar aquilo que Deus colocou no meu coração e vou orar por todos vocês nós vamos então é para o nosso terceiro e último dia de jejum Ok bom sabe meus irmãos muitas vezes nós permitimos que os desafios da vida roubem os nossos sonhos que as contrariedades já cabe também levando a nossa motivação e que as dúvidas afetem a nossa fé passamos então olhar para o futuro sem esperança nenhuma desistimos dos nossos sonhos e decidimos que o melhor é levando fazendo apenas um mínimo de esforço necessário para que a gente então consiga sobreviver e todos nós somos diariamente estentados a seguir por esse caminho e o trabalho do inimigo é exatamente esse é roubar os nossos ânimos a nossa vontade o nosso entusiasmo objetivo então das nossas mensagens e orações é para que você tenha sempre a sua disposição esse recurso as nossas orações as nossas mensagens para que você lembre-se constantemente da bondade divina em sua vida a misericórdia de Deus em sua vida eu queria falar para você hoje como podemos viver o impossível de Deus sabe muitas são as pessoas que desejam mudanças você de repente que me acompanha nesse instante pode ainda não morar na casa que você sempre quis pode ainda não trabalhar na empresa que sempre teve vontade ainda não possuir um relacionamento assim legal perfeito né você que está me acompanhando pode desejar mudanças talvez na sua vida financeira afetiva pessoal profissional mas para que você veja mudanças acontecendo do lado de fora você precisa primeiro promover essas mudanças dentro de você entenda não há limites para onde Deus pode te levar não há limites para o que ele pode fazer em sua vida não mas você precisa primeiro é quebrar os limites limites que existem aí dentro da sua mente eu acho que você já ouviu algum lugar como os que os treinadores de circo faziam antes né com os elefantes para que eles não se rebelassem depois de adultos ainda criança o bebê elefante era amarrado assim com uma corda bem grossa em uma estaca que era enfiada cravada no chão então aquele elefante tentava se soltar isso várias vezes só que por mais que ele tentasse não conseguia depois então de um ano a estaca e a corda ainda são suficientemente forte para manter o elefante o pequeno elefante ele preso ele continua tentando mais sem sucesso não consegue a essa altura o animal passa a entender que a corda sempre será mais forte do que ele então ele desiste das suas iniciativas e quando chega na idade adulta ele ainda se lembra que por muito tempo gastou energia à toa tentando sair do seu cativeiro a essa altura o treinador né ele pode amarrá-lo com um pequeno fio um fio fino a um cabo de vassoura que ele não vai mais tentar a liberdade e é isso que acontece também com muitas pessoas elas se encontram hoje em dia presas as situações difíceis ou de repente incômodas ou até mesmo em verdadeiros cativeiros simplesmente por não acreditar em possuir o que é necessário para ir além para de repente se libertar sabe outra pergunta que eu faço para você nesse momento é a seguinte será que a sua mente não está condicionada a pensar que você não tem condições de realizar os seus sonhos será que não são esses pensamentos errados que estão te mantendo longe do melhor de Deus meus irmãos se a gente sem perceber a gente acaba permitindo que o local de onde nós viemos determine o local para onde a gente vai muitas vezes deixamos também que a nossa situação de momento afete o tamanho dos nossos sonhos e ainda permitimos que as circunstâncias em nossa volta interfiram na visão que a gente tem do futuro muitas vezes também deixamos que as expectativas as expectativas de outras pessoas estabeleçam limites para nossa vida então meu convite hoje é para que você quebre essas barreiras essas fortalezas esses limites e passe a acreditar em deus para bênçãos ainda maiores e melhores é fácil a gente se moldar no que nos rodeia bom se ninguém da minha família conseguiu o Giovanni ter um carro legal porque que eu vou ter a me disse o Giovanni se ninguém na minha família conseguiu ter uma palavra uma uma casa própria porque que eu vou ter se ninguém na minha família Giovanni conseguiu se formar em uma faculdade porque que eu vou me formar se ninguém na minha família conseguiu ter um casamento legal eu também não vou conseguir se ninguém na minha família teve um ministério um chamado porque que eu vou ter pois é é fácil às vezes se encaixar é fácil ir com a multidão e ser como os outros mas deus não criou você para ser alguém mediano não ele não te criou também para você ficar aí tentando se encaixar ele criou você para você se destacar você tem sementes de grandeza no seu interior você nasceu para ir além do que todos da sua casa conseguiram você nasceu para ser aquele a definir um novo padrão para sua família e eu sei que a sua vida de repente pode existir assim na sua vida pode existir pessoas viciadas gente que possui uma baixa de autoestima gente depressiva de repente aonde você mora pode existir a pobreza a violência mas aqui está o segredo não deixe que isso limite até onde você pode chegar se você se você aceitar isso aí na sua mente como uma única realidade que existe se você deixar com que os seus olhos se acostumem ao que vem se você permitir que a sua mente considera tudo isso como algo permanente uma barreira será criada na sua mente e essa barreira vai te impedir de alcançar então seu destino na bíblia ela fala sobre como estamos no mundo mas não somos do mundo significa que você pode estar em um ambiente de luta de confusão de briga dificuldades mas não deixe que esse ambiente entre em você pelo fato de você conviver com tudo isso pelo fato de você de repente passar muitas dificuldades em sua mente essa ser a sua realidade o caminho mais fácil é deixar que esse ambiente faça parte da gente mas não faça isso esse pode ser um ambiente que você cresceu em que você vive mas não define quem você é e nem pode limitar até onde você pode chegar na vida eu tenho visto na realidade de muita gente que ora comigo todos os dias mudar e a boa notícia aqui você também tem o poder o talento e a capacidade de crescer de ir mais longe Deus sopro ouvido em você ele te colocou nesse mundo para ser a cabeça e não a cauda se está de repente passando por um desafio em um momento crê que isso é algo temporário então não deixa somente estacionado no natural no fácil no cômodo não deixe os pensamentos ficarem condicionados a se concentrar e a levar uma vida medíocre não é claro que há algo maior em sua frente é claro que há algo melhor em seu futuro um atleta soviético na década de 60 foi o primeiro a quebrar a barreira dos 226 quilos no levantamento de peso no entanto ele ficou preso por um bom tempo nos 225 e meio pois acreditava que esse era o peso máximo que o ser ser humano fosse capaz de levantar até que seu treinador resolveu enganá-lo sem contar nada a ninguém sabe que ele fez colocou meio quilo a mais em cada lado da barra quando chegou então para treinar esse atleta tentou levantar o peso na primeira vez não conseguiu estranhou disse poxa sempre consegui levantar esse peso aqui qual o problema então então ele concentrou-se e levantou o peso sem saber que naquele momento estava quebrando o seu recorde mundial e havia criado um limite em sua mente só somente quando criou uma outra realidade em sua mente ele foi capaz de ir além do que tinha imaginado ele pensava que aquele era o limite o limite mas não era o limite quem disse quem disse que você já passou da idade de ser mãe quem disse que já é muito tarde para você realizar a sessão então todo arrepiado quem disse que você nunca vai conseguir ter a sua ter a sua casa quem disse que você é impossível é impossível você ter a sua empresa conseguir se curar conseguir se curar dessa enfermidade se casar conquistar a sua independência a sua independência a sua empresa financeira além mateus 1926 está escrito para os homens isso é impossível mas para deus todas as coisas são possíveis isso quer dizer que para deus nenhum problema é muito grande nenhum desafio é muito difícil nenhum sonho é tão distante tão impossível então eu incentivo hoje a você para que você que você quebre essas barreiras que existem na sua mente livre-se livre-se desses limites e liberte-se desses pensamentos pequenos e é assim que você verá deus agindo em seus caminhos de modo em comum improvável é assim que você o verá mudando toda a sua realidade tirando você do lugar onde você está e te levando até onde você deveria estar por isso daqui para frente pare de espelhar de esperar apenas o mínimo necessário para sobreviver e comece a acreditar em deus para bênçãos maiores e melhores essa sim é a temporada para que você cresça avance progrida e prospere em todas as áreas da sua vida esse sim é o momento para deus transformar o seu impossível impossível o seu sonho em realidade então me permita agora orar com você imagine aí partir de você ao seu lado agora me imagine agora segurando bem firme bem forte a sua mão imagine agora o espírito santo segurando em suas mãos bem forte bem firme amém glória a deus imagine agora e fecha os teus olhos deus essa pessoa que está me acompanhando agora ela tem sonhos no coração mas por causa das dificuldades que enfrentou por causa do ambiente que vive por causa de repente do lugar onde nasceu da forma pela qual foi criada ela acha que não tem como de que forma de que maneira realizar os seus sonhos ela acha muito difícil ela acha na verdade impossível mas senhor que ela hoje deus quebra esses limites que têm impedido de presenciar também os impossíveis a acontecer acontecendo acontecendo na vida dela deus aja com teu poder nessa mente quebra essas barreiras esses limites deus deus faça essa pessoa daqui para frente acreditar que quando tem frente tudo é possível senhor então daqui para frente deus que ao invés dela se achar uma pobre coitada uma pessoa sem sorte na vida incapaz ela se acha competente capaz com tudo que é necessário para cumprir as promessas coisas que o senhor colocou no coração dela deus aja com teu poder senhor quebra esses redutos mentais que estão fazendo essa pessoa ficar estacionada na vida e que daqui para frente deus faça ela ter a fé necessária para não apenas vencer as dificuldades mas para ficar de pé e ser tudo aquilo que o senhor a criou para ser aja com teu poder ó pai nessa mente nesse coração em nome de jesus para que ela viva daqui para frente o teu improvável o teu impossível em todas as áreas da vida em nome de jesus amém ainda de olhos fechados ainda de olhos fechados pai nós iniciamos o nosso terceiro e último dia de propósito abençoe a cada um que está comigo nessa campanha aqueles que vão jejuar até as 18 horas o jejum total que são 12 horas de jejum até as 18 horas até as seis da tarde aqueles que não vão até as seis mas vão até as três até meio-dia independente senhor do que essa pessoa colocou em seu coração abençoe a de maneira sobrenatural nesse propósito de jejum em nome de jesus ó pai essa pessoa que vai entregar a sua semente de gratidão hoje que ela seja abençoada 100 vezes mais em nome de jesus nós oramos agora te agradecendo por tudo que o senhor faz fez faz e continuará fazendo em nossas vidas em o nome de jesus amém glória a deus como é bom né gente a gente orar todos os dias né a oração não apenas fortalece a nossa fé mas nos aproxima de deus nos faz tirar o foco de tudo aquilo que nos derruba nos derrota nos oprime e nos faz olhar apenas para as promessas de deus que diz que você vai sim não apenas vencer os seus desafios mas realizar os sonhos do seu coração então deixe-me declarar e profetizar que daqui para frente a sua vida né você vai ver sim coisas incríveis acontecendo em todas as áreas agora fique na expectativa disso não do pior não faça mais planos para derrota faça planos para crescer para avançar para ver também deus se agigantando de maneira sobrenatural na sua vida amém que deus abençoe poderosamente glória a deus compartilhe essa oração essa mensagem evangelize meus irmãos em nome de jesus glória a deus aleluia deus abençoe a todos amém vamos orar por ele irmã silvana glória a deus quero agradecer pela minha vida pela salvação dos meus filhos amém 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 glória a deus amém minha irmã maria josé deus abençoe obrigado pastor abençoado seja a sua vida jesus te ama amém irmã adriana obrigado pelas palavras brigar por tudo amém irmã adriana morar pelo filho pablo pela patrícia vamos continuar em oração né irmãos amém irmão gesiel deus abençoe gente faça sua semente de gratidão como é semente de gratidão você não vai pedir nada você vai somente agradecer senhor aqui está essa oferta pro teu reino e eu não peço nada essa oferta é uma oferta de gratidão por eu ter vencido esses três dias de propósito e a oferta de gratidão ela atrai mais bençãos do que a a petição a própria petição então quando você agradece você recebe mais bençãos do que quando você pede então faça a sua semente de gratidão amém que o amor de deus a graça de jesus cristo e a consolação do espírito santo esteja com todos nós não só hoje mas para sempre você diga amém diga graças a deus deus abençoe mais tarde a gente volta para uma aula de escatologia ou talvez eu vou dar uma pausa no curso de escatologia e volto na segunda fique ligado aqui no canal ativa o sino que você vai ficar sabendo se eu entrar ou não tá bom valeu gente obrigado um beijo no coração ó amo vocês viu povo da fé Deus abençoe